Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos Hoje eu vou falar sobre o percurso da prova Mas pontualmente, beleza? Percurso, pra quem ainda não conhece, não leu o regulamento da prova Vai lá no site maratonadorio.com.br Leia o regulamento Estuda o mapa E você vai ver que não tem grandes dificuldades assim Tem apenas duas subidas na prova Seja ela na maratona ou na meia maratona Na family não tem subida É plano, então ó Quem vai correr os 6 ou 10 Dá pra comer um bom ritmo de velocidade, beleza? Na maratona A subida é um pouco mais longe Vai correr aí até o KM 22 no plano Plano, sem problema nenhum Visual de praia a sua lateral direita o tempo todo E sol de frente A primeira subida para a maratona É ali próximo ao 22 Subida pro elevado do Joar É uma subida que você consegue ver o final dela Mas não assusta tanto não Mais ou menos aí um, dois quilômetros de subida Que não tem tanta altimetria assim Mas é uma subida Pra metade da prova De repente o cara vai começar a andar Dá aquela respirada Não tá acostumado a correr onde tem subida Pode fazer diferença Já a segunda subida Lá pelo quilômetro 26, 27 Até o finalzinho do 28 É a temida e famosa subida da Niemeyer A avenida Niemeyer Que é ali Quem vai sentido Zona Sul Para o centro da cidade Ela começa Ali em São Conrado E termina no Leblon A parte que ela sobe É logo no início de São Conrado Ela sobe metade dela E depois desce Sentido Leblon Então é uma subida Um pouco mais chatinha Tem várias curvas Então você de repente Você vê lá no final Você tem que ver Que tem que virar pra esquerda Vira pra direita Então muita concentração Ali Muita gente caminha na prova Então se possível Dá uma segurada no ritmo Antes de subir ali na Niemeyer Quando chegar em São Conrado Dá uma seguradinha no ritmo Que é plano ainda E ao avistar a subida De repente imprime uma velocidade maior Pra ficar livre logo dela E ultrapassar as pessoas que vão caminhar Você que tá afim de caminhar na prova Você que vai cansar Ou por algum motivo Não conseguir correr na subida Encosta pra direita Libera a esquerda Pro corredor que tá com mais velocidade passar Beleza? Meia maratona As subidas são as mesmas Porém Em locais diferentes Pra prova Porque a largada da meia maratona Ela vai ser No quilômetro 21 da maratona Então Ou seja O cara que vai fazer a meia Ou vai fazer o desafio Já vai pegar a subida de cara No quilômetro ali Próximo a 1 Passou 1 Já tem a subida do elevado do Joá E ali próximo aos 5 6 Vai ser Essa subida que eu acabei de dizer Que é a da Niemeyer Beleza? Então não tem grandes dificuldades Passando esses dois trechos Não tem mais subida É plano Com praia o tempo inteiro Só lá no final Depois de Copacabana Que vai pegar os túneis Pra dar aquele refresco Não tem mais o que reclamar Beleza? O percurso não modificou Em relação ao ano passado Então tá facílimo Ó Facílimo Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você Que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos No ano passado Detalhando Todo o percurso Da prova Na ocasião A prova ainda era No mesmo dia Então assim Não se atenta a esses detalhes Atenta apenas Ao percurso Por completo Tá ok? Ele é bem detalhado Vou desde ali Da largada Da maratona No caso Do recreio Passando por toda A extensão da prova Até a largada Da meia maratona Que passa no meio Do vídeo E aí Segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive O link no final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova Da primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova Ou que tá pensando Em fazer a prova No ano que vem Já ir assistindo os vídeos E já ficar por dentro De tudo o que vai rolar na prova Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa nossa hashtag No Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra gente colocar Sua foto No nosso mural De foto semanal E dá aquela mão lá Pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Principalmente O que é a especialidade Do nosso canal Que é vídeo de dica De percurso Como esse por exemplo E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos Todos os dias Você é notificado E assiste sempre Primeira mão E não perde Nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Que continua acompanhando Todos os vídeos Que estão saindo E aqui Outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL